Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, BCI Padel Open 2024. Transmitir desde ontem os jogos do BCI Open. Vamos rapidinho ouvir Carlos Souza e também Sérgio Vieira. Um resumo a este frenético jogo. Começámos bem, começámos muito bem o jogo. Fomos agressivos. Acho que rapidamente chegámos a uma vantagem grande. Depois atormecemos aqui um bocadinho. Mas por fim o Sérgio conseguiu muito bem finalizar aqui grandes pontos. E acho que estamos de parabéns. Sérgio, uma palavra também aqui para este jogo. Sim, antes de mais também dar os parabéns à equipa adversária. Bateu-se muito bem. Começámos bem como o Carlos disse. Depois a equipa equilibrou a meio de jogo. Acho que estamos no espetáculo e isso é o mais importante. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Bom dia. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI Padel Open. A�. scientists. Avala. Obrigado.